A Prefeitura de Aracaju divulgou hoje o calendário de pagamento dos salários de dezembro. Amanhã recebem os servidores estatutários da administração direta, incluindo saúde e educação. Já os servidores da administração indireta, comissionados, aposentados e pensionistas, vão receber até o dia 11 de janeiro. E o governo do estado anunciou hoje que na próxima sexta-feira inicia o calendário de pagamento. Recebem salários professores e servidores administrativos lotados em escolas, funcionários do Sergipe Previdência, Ipsaúde e Segrace. O calendário dos demais servidores ainda não foi divulgado.